Salve, salve, meus amigos, dia 10 de janeiro de 2022. Hoje vamos de MGL3 Magazine Luiza, aliás, a ação que mais desvalorizou dentre as ações listadas atualmente no índice BOV, desvalorização de 7,4%, acabou fechando o pregão dessa segunda-feira a R$ 5,76. Será que tem oportunidade em MGL3 pelo viés da escola técnica, das ferramentas de análise gráfica e técnica? É isso que eu vou passar para você. Sempre tem oportunidade, não é? Meu nome é Roberto Fernandes, se essa é a sua primeira vez por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Todo dia tem vídeo novo por aqui. E montamos estratégias para a pegada de swing trade, que são investimentos de curto e médio prazo. Meus amigos, nessa primeira tela aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para o canal secundário de baixa das ações de Magazine Luiza, MGL3. Nós percebemos, então, topos e fundos descendentes, teoria de down para baixo. Semana a semana, a ação MGL3 vem renovando topos e fundos, muito complicado. Então, o fato é que quem opera no médio prazo vai ter que ter paciência. Quem está na operação de médio prazo ou mesmo de longo prazo, a pegada é paciência, ok? Eu agora vou trocar aqui a tela para a gente focar no principal objetivo do canal Milhão, que são investimentos de curto prazo. Bom, galera, nessa segunda tela que eu quero mostrar pra vocês, nós vamos focar em investimentos de swing trade curto. Temos também os candles diários, só que eu dei um zoom na tela anterior para chamar a sua atenção para alguns fatos e dados. Lembrando que a análise técnica é fundamentada em estatística, psicologia de mercado, psicologia das massas. Então, quem trabalha com estatística trabalha com dados históricos, não é? Bom, associando então a estatística aos dados históricos e o conhecimento de padrões gráficos, quando nós assinalamos este candle aqui, esse candle nos chamou bastante atenção recentemente, prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. Bom, quando nós temos uma ação que cai, sempre cai, respeitando a teoria de Down para baixo, ela cai com tudo, recupera um pouquinho, cai com tudo, recupera um pouquinho, aliás, é isso que está acontecendo no momento aqui, não é? Mas nessa recuperação aqui, recente, nesse canal terciário de alta aqui, o papel, ele partiu de uma mínima de 10,80 e ele foi fazer uma máxima em 14,23, tá? Então, assim, tem muito dinheiro na mesa, meus amigos. A questão é saber entrar na hora certa e sair na hora certa e se proteger com stop loss, tá? Tudo isso a gente vai falar aqui, as oportunidades a gente vai falar no decorrer desse vídeo. Fato é que quando apareceu esse candle aqui, esse candle é bastante conhecido da análise gráfica, trata-se de uma estrela cadente e vocês sabem muito bem o que tem por trás de uma estrela cadente confirmada, né? Operação de venda a descoberto. O que aconteceu aqui, hein? Abriu em gap e veio para baixo com tudo. Então, tem muita gente feliz da vida com o caicai das ações de Magazine Luiza, MGL e o 3, tá? Muita gente operando a favor do mercado, a favor da queda, vendendo a descoberto essa ação, tá? Isso é fato para chamar a sua atenção que você pode faturar tanto para cima quanto para baixo, tá? Aqui no Canal 1 Milhão nós estamos focados em investimentos de curto e médio prazo, nós saímos correndo de investimentos de longo prazo, a gente não tem intenção aqui de acumular dividendos, proventos, nada disso. A nossa pegada aqui é estratégia para curto prazo, por quê? Vejam só, estamos no meio de um problemão de saúde pública em nível mundial, estamos no meio de um ano eleitoral, mas de forma alguma colocaremos o nosso capital em risco na Bolsa de Valores, na renda variável, num ano tão conturbado quanto esse, por isso que a gente está fazendo igual a natureza faz com a galinha e os seus pintinhos. Vamos colocar os pintinhos embaixo da asa da galinha protegendo ao máximo. Quem são os pintinhos, hein? O seu dinheiro e a galinha é você, ok? A galinha é você, o seu dinheiro são os pintinhos. Então nunca se esqueça, jamais se esqueça dessa frase, tá? Não vamos remar contra a correnteza, a gente vai remar a favor da correnteza, pensando em quem? No nosso bolso, no nosso lucro, ok? Bom, e aí galera, continuando aqui, tem uma segunda seta preta que eu chamo a atenção pra vocês, do seguinte, aconteceu a mesma coisa aqui, não é? Papel partiu de uma mínima de R$5,62 e foi bater uma máxima de R$7,41. Também tinha muito dinheiro na mesa no curto prazo nessa pequena operação de compra, né? Contra a tendência. E aí, o que aconteceu aqui? A formação de um engolfo de baixa confirmado pela perda da mínima. O que aconteceu? Papel veio pra baixo, beleza? Então, esse é um apanhado do curto prazo de MGL U3. Só que eu coloquei aqui bandas de Boilinger e eu tô percebendo que essa banda tá querendo abrir pra baixo de novo, hein? Vejam que dentro da banda de Boilinger tem a média móvel aritmética de 20 períodos, que é um suporte, é um suporte importante e o papel passou como um rolo compressor por esse suporte, não é? Veio com tudo pra baixo. E lembrando que MGL U3 hoje, tá? Foi a maior queda dentre as ações estadas no índice BOV. E aí, meus amigos, o que que acontece? Se perder essa mínima aqui do dia 15 de dezembro, R$5,62, hoje fechou em R$5,74, e 4, os nossos alvos técnicos para uma possível venda a descoberto, mais uma, é a linha laranja R$5,13, a linha vermelha R$4,97, a linha azul R$4,43, aproveitando o caicai de MGL U3, tá? Mais pra baixo aqui, eu coloquei pra vocês o OBV, o saldo de volume, não percebi nenhuma mudança em termos de divergência de alta, tá? Tá bem congruente a movimentação dos preços com a movimentação do OBV, bem congruente, tá apontado pra baixo, então o saldo de volume decaindo novamente, então a gente tá na expectativa aí de confirmar aqui a perda da mínima. Dá confirmação, então, da perda desse dia 15 de dezembro da mínima, que é R$5,62. Será que os nossos indicadores técnicos nos apoiam pra mais uma venda a descoberto? Vamos, então, para o IFR e o estocástico, ambos de 14 períodos, que podem nos ajudar num possível posicionamento em MGL U3 na ponta vendida. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, e pra você que ficou até agora no vídeo de MGL U3, da ação de Magazine Luiza, eu vou dar uma dica pra vocês que eu percebi no final de semana. Final de semana, aproveitei pra estudar muitas ações da Bolsa de Valores, e vejam que legal. Os nossos principais indicadores que usamos aqui no canal Milhão pra montagem de operações de curto e médio prazo é o IFR e o estocástico. Por incrível que pareça, tal observação que eu fiz em mais de 15 ações, no momento, na atual conjuntura, o IFR tá mandando sinais de entrada otimizados. e o estocástico vem confirmando os sinais de entrada do IFR. Uma observação bem importante porque, historicamente falando, nos últimos dois, três anos, nós observamos sempre o contrário. Primeiro, o estocástico antecipa o sinal de entrada e o IFR, na sequência, confirma o sinal de entrada. Mas vejam, por exemplo, aqui, nesta correção terciária aqui, no dia 4 de novembro, o IFR mandou o sinal de entrada e o estocástico veio na sequência mandando o seu sinal de entrada. E agora, recentemente, no dia 15 de dezembro, o IFR mandou o sinal técnico de entrada nessa operação curta aqui, aliás, e bem rentável, não é? E o estocástico confirmou o sinal de entrada. Detalhes importantes pra vocês sobre venda a descoberto agora, tá? Quando a linha vermelha do estocástico ela toca o nível de 70 e 10, ou mesmo entra na região branca superior e desce, aí é o sinal de entrada na venda a descoberto, tá? Então, quando a gente pensa em fazer uma venda a descoberto na perda da mínima que nós comentamos aqui do dia 15 de dezembro, não é que a gente falou perda da mínima de 5,62 do dia 15 de dezembro pra uma operação de venda a descoberto, nós não teremos o amparo dos indicadores técnicos, tá? Porque eles não estão dando sinais técnicos de venda a descoberto. E aí o que que fica? Bom, aí fica a experiência gráfica que conta também, tá? No mundo ideal, a gente vai combinar análise técnica com análise gráfica, mas aí nem sempre teremos sinais gráficos e técnicos congruentes, tá? Então, aí fica a critério de cada um. Então, o que é importante eu ressaltar pra vocês é que nem sempre teremos congruência de análise gráfica com técnica, tá? Então, nós temos investidores do canal Milhão que operam somente por análise gráfica, tá? Então, a perda da mínima aqui em 5,62 pra esses amigos no viés de baixa é a colocação, representa, sim, a colocação de uma ordem de venda a descoberto. Agora, para os amigos que operam com análise técnica, não teremos indicadores técnicos confirmando a análise gráfica para essa operação. Por isso que, quem for entrar, não se esqueça do Stop Loss, é a melhor dica que eu posso te dar. Idealmente falando, ideal mesmo é você ter análise gráfica e técnica congruente pra você ir com uma forma muito mais segura e robusta pra Bolsa de Valores, não é? Mas aí vai se valer da experiência de cada um e da estratégia e perfil de cada um dos amigos, tá? O fato é que o sinal de venda a descoberto já foi dado aqui, ó. Por isso que eu adoro esse estocástico. Ele mandou o sinal bem na perda da mínima do engolfo de baixa, então aqui seria o momento ideal porque teríamos congruência no sinal gráfico de entrada e no sinal técnico dado pelo estocástico. Beleza? Agora, o que que acontece com o estocástico? Ele tá na região de sobrevenda, tá? Pode continuar caindo o papel? Pode, alcançando aí no curto prazo os níveis que nós compartilhamos com vocês, mas o fato é que ele tá aqui na região de sobrevenda, aqui não tem sinal de venda a descoberto, tá? Mas a pressão é vendedora, ok? E outro detalhe antes de terminar o vídeo é sobre o IFR, tá? A IFR tem dado ótimos sinais de compra, só que ele não manda sinal de venda porque em nenhum momento ele chega no limite de 70 aqui, tá? O papel tá tão fraco, mas tão fraco que ele não tem força pra alcançar o limite de 70 que seria o sinal de venda dele. Então as vendas tem que acontecer pelo estocástico se você for um seguidor de análise técnica, tá? Outro detalhe importante pra você que gosta de operar comprado presta atenção MGLO3 só vai voltar a me empolgar quando esse IFR voltar pra baixo aqui e subir estocástico na sua linha vermelha voltar pra cima aqui e subir e por último ultrapassar essas máximas aqui de 50 55 porque aí vai representar na minha opinião uma recuperação na ação MGLO3 se isso não acontecer galera eu sinto muito informar pra vocês mas o viés será de baixo até que me provem o contrário valeu se valeu se inscreva no canal ative o sininho de notificações no final de semana eu prometo que subo mais um vídeo sobre Magazine Luiza MGLO3 ou mesmo se aparecer uma notícia nova aí que bombe MGLO3 é claro que a gente vai na oportunidade compartilhar com vocês abraço boa sorte ótimo 22 pra vocês tchau tchau